O inquérito policial sobre o caso de uma idosa de 84 anos, brutalmente morta no dia 21 do mês passado em Clevelândia, foi concluído pela polícia nesta semana. Isabel Jurello dos Santos foi encontrada morta em um galpão nos fundos da sua propriedade. Estava mordaçada e com as mãos amarradas e ainda sinais de ter sido violentada sexualmente. De acordo com o delegado Ronaldo Borges, ele conta como a polícia iniciou as investigações até chegar no autor do crime. A polícia civil se fez presente local juntamente com outras instituições, como a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. De acordo com o relatório elaborado por essas equipes, havia indícios de crime de roubo seguido de morte e também crime de estupro. A equipe policial tomou conhecimento também de que a vítima costumava guardar uma certa quantidade de dinheiro em casa. Então, todo mês ela sacava a sua aposentadoria e guardava esse dinheiro em casa. A equipe também tomou conhecimento de que na cidade havia a presença de um indivíduo com diversas passagens criminais já, que estaria possuindo uma certa quantia de dinheiro e realizando compras de automóveis e de alguns objetos. A partir desse momento, nós tínhamos o principal suspeito do crime. No decorrer da investigação, esse suspeito acabou se envolvendo num acidente de trânsito, sendo autuado em flagrante pelo crime de homicídio com pouso majorado na direção de veículo automotor. Ainda durante a investigação, a equipe teve a informação de que parte do produto do crime estaria escondido na residência da esposa do investigado. A partir desse momento, a equipe policial deslocou até o local e conseguiu fazer a apreensão de aproximadamente R$ 4.200. A partir desse momento, o inquérito policial foi finalizado e o investigado, então, foi indiciado pelo crime de roubo seguido de morte e também pelo crime de estupro. O inquérito policial agora será encaminhado ao Poder Judiciário para os procedimentos cabíveis. O suspeito pelo crime foi preso em flagrante pela polícia militar durante o andamento das investigações. Ele teria atropelado um ciclista que morreu no local na noite do dia 22, na BR-373, próximo do Distrito da Paz, em Candói. O acidente aconteceu no quilômetro 414, por volta das 21 horas e 30 minutos. Contra o homem, foi representado prisão preventiva pelo crime contra a idosa e também do atropelamento do ciclista. Contra o homem, foi representado pelo crime contra a idosa e também do atropelamento do ciclista.